A noite no meu quarto Solidão, fico olhando as estrelas Procurando você Você não está Meu coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está você Que não vem me amar Que amor é esse que nunca está aqui Sempre por aí Longe de mim Que amor é esse que me faz sofrer Longe de você Não consigo mais viver Vem Vem Traz a felicidade Eu prefiro desse amor Deixar do jeito que for A noite no meu quarto Solidão, fico olhando as estrelas Procurando você Longe de mim Longe de mim Que amor é esse que me faz sofrer Longe de você Vem Não consigo mais viver Vem 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 Matar a saudade Vem Vem Tô louco por você Tô louco por você Vem 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 Me traz a felicidade Eu prefiro esse amor, deixa do jeito que for Vem, vem matar a saudade, que vontade de te ver Todo aquele sonho que sonhei, um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei, que tudo fosse acabar assim Só agora acredito, eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras, chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou Chega de tantas mentiras, chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou Todo aquele sonho que sonhei, um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei, que tudo fosse acabar assim Só agora acredito, eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras, chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou Chega de tantas mentiras, chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou Chega de tantas mentiras, chega de brincar com meu amor Chega de tantas mentiras, chega de tantas mentiras, chega de brincar com meu amor Chega de tantas mentiras, 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 chegam 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 Sabe que é gostosa Com equipe de gente Faz o que quer de mim Dominar o meu coração Eu fico sem cabelo Que vai ter Quero me deixar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra é gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra é gostar de você Estou na tua casa Quero ver no cinema Você não gosta Não quer os rios Você quer te acordar Então me ajude a segurar Essa barra é gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra é gostar de você Música Música Cheia de mania Vem 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 Dominar o meu coração Eu fico sem cabelo Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra é gostar Essa barra é gostar Então me ajude a segurar Essa barra é gostar de você Então me ajude a segurar Essa vaga gostaria de você, então me ajude a segurar Essa vaga gostaria de você Essa vaga gostaria de você Se inscreva no canal Pra me julgar o super-homem Que nada pode me atingir Que nada pode me abalar Quem sou eu? Sonhar com a superioridade Se o caminho e a verdade Só Deus sabe Quantos caminhos vou andar? Quantos espinhos vou gritar? Não sei aonde vou chegar Quem sou eu? Quantos mistérios quis tentar? Manda abrir porta pra achar Pra quem eu posso perguntar Quem sou eu? 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 Quantas respostas pra achar Pra quem eu posso perguntar Quem sou eu? Quem sou eu? Quantos caminhos vou andar? Quantos espinhos vou gritar? Não sei aonde vou chegar Quem sou eu? 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 Quero соответ每 ... Estou perdido No Diego da minha vida Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Quero ter alguém pra dividir o meu espaço Quero o colo, o carinho, o abraço Quero ter alguém que me faça acreditar Pra interviste um grande amor Que me traga meu sorriso que o tempo apagou Que me faça acreditar pra interviste um grande amor Que me traga meu sorriso que o tempo apagou Quero amor, quero ouvir Quero amor Quero amar Quero ter alguém pra dividir o meu espaço Quero o colo, o carinho, o abraço Quero ter alguém que me faça acreditar Que interviste um grande amor Que me traga meu sorriso que o tempo apagou Que me faça acreditar pra interviste um grande amor Que me traga meu sorriso que o tempo apagou Quero amor, quero ouvir Quero amor Quero amor Quero amar Tô chegando, já vou indo, vou ficando, tô saindo, a minha vida é sempre desse jeito. Tô chorando, tô sorrindo, tudo é triste, tudo é lindo, entrega essa saudade que eu aceito. Quando a gente vai embora, nunca sabe a hora de voltar. Nosso amor é agora, mas também é tempo de pensar, se é tarde demais, melhor dizer adeus. Pra quem viver sofrendo assim, eu vou ficar nos sonhos teus, levar o teu sonho pra mim. Melhor dizer adeus, pra quem viver sofrendo assim, e que nem tudo se perdeu, vou te amar até o fim. Tô chegando, já vou indo, vou ficando, tô saindo, a minha vida é sempre desse jeito. Tô chorando, tô sorrindo, tudo é triste, tudo é lindo, entrega essa saudade que eu aceito. Quando a gente vai embora, nunca sabe a hora de voltar. Nosso amor é agora, mas também é tempo de pensar, se é tarde demais, melhor dizer adeus. Pra quem viver sofrendo assim, pra quem viver sofrendo assim, e que nem tudo se perdeu, vou te amar até o fim. Melhor dizer adeus, pra quem viver sofrendo assim, e que nem tudo se perdeu, vou ficar nos sonhos teus, levar o teu sonho pra mim. Melhor dizer adeus. 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 Hoje é você que está sofrendo amor Hoje sou eu que não me quero O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora o amor que eu te dei O sonho que cortei Isso não se para mais Você jogou fora a minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena amor Que pena Que pena amor Você jogou fora a minha ilusão Você jogou fora a minha ilusão Você jogou fora a minha ilusão Um tempo só tem um novo amor Você pode fazer o que quiser A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vi você no sol da manhã E sem querer eu fiquei teu fã De repente eu vi meu coração Um pequeno talismã Você fez de mim um verão feliz A razão de sonhar que eu sempre quis Com você aonde for Só vivo de amor E só de amor eu vivo E não há mais ninguém Pois sim, vive nesse mundo a luz Que você tem Vai sonhar o que eu vivi Como eu sonhei e vi Só você conduz A um lugar onde a emoção Faz o céu ser o mar no sol azul Traz o céu em minhas mãos Hoje eu sei que sonhar é viver assim Eu nasci pra você Ou você pra mim Tanto faz aonde for Só vivo de amor Só vivo de amor Vivo só de amor eu vivo E não há mais ninguém Pois sim, vive nesse mundo a luz Que você tem Quer sonhar o que eu vivi Como eu sonhei e vivi Como eu sonhei e vivi Tanto faz aonde for Tanto faz aonde for Só vivo de amor E só de amor eu vivo E não há mais ninguém Pois sim, vive nesse mundo a luz Que você tem Que você tem Quer sonhar o que eu vivi Como eu sonhei e vivi Como eu sonhei e vivi Tanto faz aonde for Tanto faz aonde for Tanto faz aonde for Quer sonhar o que eu vivi Como eu sonhei e vivi Tanto faz aonde for Tanto faz aonde for Vivo só de amor eu vivo E não há mais ninguém Pois sim, vive nesse mundo a luz Que você tem Quer sonhar o que eu vivi, como eu sonhei em mim. Quem me ver vai sempre ver você, esse amor não é de brincadeira, impossível mesmo te esquecer, sei que vou te amar a vida inteira, a bela da tarde do prazer, vive ao me fazer sonhar com ela, já tirei a lua sem poder, te comprei até um buquê de estrelas, vou levar todas as flores que encontrar, minha estrada é o caminho, onde você passar, nada vai fazer sentido, sem você na minha vida, estou no beijo sem saída, você é minha sina. Vou fazer de tudo pra durar nosso romance, ponto a ponto lance a lance, nosso amor não tem já era, vou fazer de tudo pra durar nosso romance, pra que a gente não se canse, A bela da tarde do prazer, vive a me fazer sonhar com ela, já tirei a lua sem poder, comprei até um buquê de estrelas, vou levar todas as flores que encontrar, minha estrada é o caminho, onde você passar, nada vai fazer sentido, sem você na minha vida, estou no beijo sem saída, você é minha sina. Vou fazer de tudo pra durar nosso romance, ponto a ponto lance a lance, meu amor não tem já era, vou fazer de tudo pra durar nosso romance, pra que a gente não se canse, uma eterna primavera, uma eterna primavera, uma eterna primavera. Vou fazer de tudo pra durar nosso romance, ponto a ponto lance a lance, meu amor não tem já era, vou fazer de tudo pra durar nosso romance, pra que a gente não se canse, uma eterna primavera. 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 Vou fazer de tudo pra durar nosso romance, ponto a ponto lance a lance, meu amor não tem já era, vou fazer de tudo pra durar nosso romance. Abertura E vai te arrancar tudo Te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso Que briga, desfechos e revira voltas Acho melhor perder Um pedaço da vida Do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme Que sempre termina com choro e gemido Sinto muito Mas esse clichê repetido Não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos a ver fogo Em parte combinamos Sem nada em comum Já lhe sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Vendo um mar em alto Que sai quase tudo bagunça Minha calma Deixando o indeciso O sentimento fica em revira voltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou lá vim embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Acho melhor perder Com o partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Em parte combinamos Sem nada em comum Já lhe sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Vendo um mar em alto Que sai quase tudo Bagunça Minha calma Deixando o indeciso Deixando o indeciso O sentimento fica em revira voltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou lá vim embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Vendo um mar em alto Que sai quase tudo Bagunça Minha calma Deixando o indeciso Sentimento confuso Que fica em revira voltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou lá vim embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Veio nesse amor sem fim Assim como se vê O mar O amor que há em mim E às vezes eu encontro Em seu olhar É que longe de onde eu vim Só tive tempo pra sonhar Agora estou aqui E quero em seu amor Me encontrar Deixa nosso amor chegar assim Deixa ele nos surpreender As coisas mais bonitas dessa vida Acontecem sem querer Deixa nosso amor ficar no ar Certo um avião Certo um avião Corre e brilho Nas asas da paixão Nós viajamos sem Sem saída Sem saída Corre e não viajamos sem fim Corre e não viajamos sem fim Eu vim, só tive tempo pra sonhar, agora estou aqui, e quero em seu amor me encontrar. Deixa nosso amor chegar assim, deixa ele não sofrer em ter, As coisas mais bonitas dessa vida, acontecem sem querer. Deixa nosso amor ficar no ar, feito um avião corribir, Nas asas da paixão nós viajamos sem sair daqui. Nas asas da paixão nós viajamos sem sair daqui. Nas asas da paixão nós viajamos sem sair daqui. Nas asas da paixão nós viajamos sem sair daqui. Nas asas da paixão nós viajamos sem sair daqui. Nas asas da paixão nós viajamos sem sair daqui.